cinema 2014 na globo adoro o chamadão da globo no percum johnny depp no comando dos piratas do caribe navegando em águas misteriosas amo johnny também te amo já viu um já viu dois e três louca para ver o quarto direto dos quadrinhos capitão américa o primeiro vingador motoqueiro fantasma o espírito de vingança x-men primeira classe e o deus do trovão torre adoro filme de bof tem o filme argentino vencedor do oscar o segredo dos seus olhos o premiado a rede social e o emocionante vidas cruzadas e cinema nacional não tem um filme nacional claro que tem tem fábio porchat e gregório do vivê vai o que dá certo uma célula de ney os penetras o divertidíssimo minha mãe é uma peça e vamos ver o campeão de bilheteria de pernas para o ar 2 com a sensacional ingrid guimarães não pedi eles que botaram e ainda vem muito mais por aí e filme para criança não tem filme para criança gente minha filha só fica quieta na frente da tv então ela vai adorar story 3 o gato de botas as aventuras de tintin a invenção de hugo cabre e os smurfs quem nunca quis ser smurf pet só ela de moleque ele bando de homem azul em volta e loira nos estúdios disney enrolados adam sandler em cada um tem a gêmea que merece e do diretor brasileiro carlos saldanha rio gente tom cruz cadê o tom cruz calma que ele está em missão impossível protocolo fantasma e o jackman comanda os gigantes de aço e ainda os mercenários dois com arnos fasenegger bruxelles e sylvester stallone gente o stallone não cansa não nunca e a ação continua com transformers um lado oculto da lua planeta dos macacos a origem a bota aquele filme lá daqueles vampirinho que brilham aquele clube zome gato a saga crepúsculo amanhecer parte 1 o cinema 2014 é feito de astros e estrelas como você a para só pegada nessa voz